Fala galera, eu sou o Guilherme. Ai, quero dar capa hoje. Gente, eu tô treinando ainda capa, eu tô tentando... Eu tô treinando capa por causa que... Eu não sei dar capa nos caras, mano. Aí eu tô treinando. Entenderam? Já volto quando começo a partida. Gente, eu voltei aqui. Gente, mano, deixa eu ter uma partida que eu derrubei o cara muito rápido, gente. O que que é isso aqui? Vou usar esse aqui. Gente, é meu irmão, tá? Não se preocupe com essas coisas, né? Que tipo, meu irmão tá falando. O que que eu vou ganhar? O que que eu vou ganhar? Mano, já tô conseguindo abrir! Ai, que desgrama! Ah, mano, um bagulho ruim! Eu não consegui abrir essa bosta! Mas, né, pô, tá maluco, né? Pô, eu queria pegar um diamante lá, né? Tururu! Tá, tá, tá! Bota com o meu coração! Gente, eu vou ver onde eu vou cair aqui, né? Eu vou ver aqui, por favor. Gente, eu vou cair mil aqui, né? Eu vou mandar pra que toque. Eu vou mandar pra que toque. Caramba, 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 tem muita pessoas. Eu vou mandar pra que toque. Eu vou mandar pra que toque. Em cima da que toque. Deixa eu ver. Não, pra maluco! Deixa eu ver, não tá. Não, tá. Eu tô caindo lá na... Na... Na mil. Que mil! Ai meu Deus, que mil, que mil! Que mil! Aqui? Não! Ali ó, meu, ali ó! Aí que ch". Gente, meu amor que foi ali na piscina, por causa que a gente foi de aí. Eu não tô com ele na piscina. Eu não tô com ela. Então gente, eu tô aqui caindo. Tinha muita pessoa pra ter um cara tipo do meu lado aqui, né? Então tipo, eu vou ter que matar ele. Tem que saber onde tem o cara, mano. Ai, ó. Dá pra me ver um pouquinho, né? Onde tá o cara? Ih, gente, peguei o mesmo de 60. Um mochila. Hum, mano, fez merda, fez merda. Hum, escala, mano. Eu não gosto muito de jogar escala por causa que tem. Tô de arma boa. Tô de arma boa. Tô de boa. Tô de boa na lagoa. É merda, meu irmão. Que merda, meu irmão. Sou uma merda, meu irmão. Cadê, cadê, cadê? Desconhece, não cadê, não. É meu irmão, gente. Meu irmão fala, tipo, a gravação dele tá ruim. Aquele negócio, por causa que não é que sim, mano. Não sei o que eu falei, não. Ele não sabe jogar escala, não, gente. Mentira, eu sei mais do que ele. Eu derrubei o cara, não sei como que eu derrubei o cara, mas eu derrubei o cara. E ele não fez nada. Sou uma merda, meu irmão. Gente, é meu irmão, tá? Não fala meu nome de mim. Aquele dali você tá, é, mestre 1? Tá maluco? É de Juninho, cara. Tá maluco? Que mestre 1, o quê? Tá em Platina 1. Juninho pegou Platina 1? É, porque isso tem medo da minha cabeça, né? Só pra perguntar, né? Peço. Ah, mano, eu preciso de bala de coisinha. Eu preciso de bala de coisinha. Eu preciso de bala de coisinha. De MP40. O cara tá aí? Se eu tiver se vendo. Meu carinho, meu carinho, meu carinho. Não tem nada ali. Tá bom, vai lá daqui também. O carrinho anda devagarzinho. Não sei, já tem 5 minutos já. 5 minutos que eu tô jogando partida. Eu vou ter que fazer. Eu vou ter, mamãe. Garoto. Toma. Galera, vocês já contaram desde o game? Eu sou muito contor, tô até o final dele agora. E todo o meu irmão tá com ela. Aí, deixa eu jogar. Sai, cara. Depois do jogo comigo, né? Sai. Acho que deu um rão ali, um rão aqui. Deixa eu não bater que seja um rão. Deixa eu não bater que seja um rão. Acho que... Caraca, meu irmão é muito chato, cara. Meu irmão é muito chato, mano. Minha mão. Meu irmão. Deixa eu fazer um inquiado, não? Gente, eu tô jogando inquiado. Só pra falar, mano. Eu acho que... Parece que tá maluco. Sai. 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 Gente, então... Meu irmão tá... Ué, não pode. Vou te bater. Aqui. Meu irmão é muito chato, gente. Mano, vocês tinham que ver, mano. O ruim é que a gente tá aqui, mano. Mano, cara. Para. Ai, caraca. Não, aí eu não vou chegar. Senta aqui. Ué, ué. Gente. A tua cidade é essa, a minha é essa. Não pega a mapa do tesouro. Sai. Gente, tô aqui, né? Bota a gente pra lá, bota a gente pra lá, vai lá. Aí, também. Senta aqui. Senta aqui. Senta aqui. O Ender. É o Ender. Para o garoto aqui. Para o garoto aqui. Eu tô na baixa. Eu tô na baixa. Foi muito fácil, gente. Gente, foi muito fácil. Foi muito fácil, gente. Gente, foi a coisa mais fácil do mundo de eu fazer. Matar esse cara, mano. Caraca, gente. Que isso, mano. Ah, mano, eu tô rindo aqui sozinho, mano. Mano, cara, é safe, é safe. Mano, gente, eu tô muito. Mano, mano, eu tô rindo aqui. Ai, cara, eu tô rindo aqui. Ai, cara, tá aqui. é muito estranho esse aí galera eu já tô acabando a partida aqui meu irmão bateu muito feio o ovo ele tá dando chinelo na gente minha vó deixa ele bater a gente naquilo meu irmão batendo a gente pode ter uma coisa muito engraçada aqui mano caraca meu irmão saiu do lugar aí meu irmão meu irmão pequenininho foi se eu tô no lugar dele aí ele vem gritando a qual foi por causa de você mentiroso mentiroso não é o meu amigo que é muito ruim já desceu já não joga ranqueada cara não joga tipo ele tá jogando na conta do meu tio e ele tá tipo perdendo não joga ranqueada tá bom só quando vocês joga aqui ó eu morri sem ver eu tava falando com meu amigo aqui o cara tava jogando pra mim mano que raio do cara eu não subi né tô no ouro 3 tá bom ouro 3 não sai da partida aí sai da partida pra você jogar com o meu amigo já vai sair da partida eu vou cortar um pouquinho pra ele poder sair daqui a partida ele vai jogar com a gente gente galera voltei aqui a gente tá tipo quase no meio da partida né caraca cadê ele ajuda tô indo tô indo tô indo mas tem que ser rápido cara vai pra cá vem pra cá vem pra cá pra dentro caraca eu falei pra você vim pra cá pra dentro não dava mano não dava mano nós dois morremos pelo menos de uma vez o cara morreu o cara matou nós dois que isso gente que isso temhus voz esse ano hoje não Jesus deB tolerar tô indo cachorro tá lá tá cas timeframe aí o cara mas Sininho Depois de botar um bonita E tchau E tchau E tchau